Nesta aula, introduziremos o conceito de repetição no ambiente de programação Visualg. Se você não conhece o Visualg, eu apresento esse ambiente em outros vídeos. Ele é um ambiente de programação que usa português estruturado, você pode ver outros vídeos antes desse, nesse canal. Então, a gente vai utilizar como exemplo, para estudar repetição, a joaninha caminhando na floresta. A ideia básica é que a gente vai fazer um processo em que a joaninha vai dando passos, é inspirado na aula anterior sobre o Scratch, pode ser interessante você assistir, apesar de não ser obrigatório, em que eu mostro o uso da repetição no Scratch para fazer a joaninha caminhar na floresta. Basicamente, a gente vai fazer o seguinte, Eu não vou desenhar uma joaninha, porque isso no Visualg eu não sei nem se é possível, é muito complicado. Na verdade, eu vou jogar uma mensagem na tela, como se fosse a joaninha falando, eu sou uma joaninha feliz, andei um passo, por exemplo. Então, aqui eu abri o ambiente do Visualg e, por enquanto, ainda não vou declarar nenhuma variável. Então, e vou colocar aqui, escreva L, eu sou uma joaninha feliz. Muito bem, e aí ela pode dizer assim, escreva L, andei um passo. Bom, eu boto esse S entre parênteses, depois você vai entender, podia ser singular ou plural, né? Um passo ou passos, por enquanto um é singular, mas depois você vai entender porque eu fiz desse jeito. Basicamente, esse programa faz o quê? Se você rodar ele, ele vai imprimir essas mensagens, Eu sou uma joaninha feliz, e andei um passo. É só isso que ele faz, é um programa bem simples, né? Usando o escreva, que a gente viu o escreva L no caso, né? Para pular linha, e a gente já viu em aulas anteriores. Vamos supor que eu quisesse que essa joaninha desse quatro passos. Ou seja, eu quero fazer uma coisa assim, olha. Eu sou uma joaninha feliz, andei um passo. Eu sou uma joaninha feliz, andei dois passos. Então, eu praticamente vou repetir toda a mensagem, só que o número de passos vai mudando, tá vendo? Então, eu por enquanto não estou usando repetição, né? Vamos imaginar que eu não estou usando repetição. Então, eu vou copiar essas duas linhas aqui, né? Eu posso dar um copy aqui, colar, mais três vezes. Então, eu tenho quatro cópias dessa mesma coisa. E aqui eu boto dois passos, três passos, quatro passos. Então, eu repeti a mesma mensagem, é como se a joaninha estivesse falando e andando, falando e andando. Cada passo, ela fala, eu sou uma joaninha feliz, e anda mais um passo. Então, se a gente executar esse programa, você vai ver que, basicamente, ele vai repetir, né? Eu sou uma joaninha feliz, andei um passo, eu sou uma joaninha feliz, andei dois passos, e assim por diante. E aqui, a gente começa a ver o problema, um problema comum na programação, né? Existe alguma coisa que se repete várias vezes, né? Eu fico repetindo essa coisa. E eu não gostaria de ficar copiando e colando, como eu fiz. Por exemplo, imagine que fossem cem vezes. Não daria para eu ficar copiando e colando cem vezes, certo? Então, para você entender como funciona a repetição, antes, eu vou introduzir um outro conceito, que é a variável contadora, tá? Que é um conceito independente, mas que eu vou usar nesse programa específico. Então, vamos imaginar o seguinte, que eu vou criar uma variável inteira, chamada contador, que vai contar quantos passos a joaninha deu. E ela vai ter um valor inicial zero, tá? Você vai entender depois. Então, eu vou chegar aqui, vou dar um var, né? E vou escrever contador inteiro, certo? Muito bem. E, inicialmente, esse contador... Note que eu estou usando aqui a flechinha, ao invés do dois pontos igual. É a mesma coisa, isso é a mesma coisa de eu fazer dois pontos igual. É que eu descobri recentemente que dá para usar no visualg a flechinha, e eu gosto mais dela, fica mais claro, né? Eu estou colocando o valor zero na variável contador, certo? Muito bem. Só que, aí, se eu... Bom, agora, eu criei uma variável, eu vou fazer assim, olha. Antes de cada passo, né, desses, eu vou dar um valor para a variável contador, tá vendo? Que é o número de passos. E vou substituir a mensagem, escreva, para poder usar dentro dela a variável contador, tá vendo? Então, por exemplo, aqui, olha, andei um passo, né? Eu vou fazer assim, olha. Eu vou dizer aqui, contador recebe um. E aqui, olha, andei... Eu vou fechar a aspa, porque eu estou colocando uma variável. Contador, outra vírgula, abre aspa, tá vendo? Isso aqui eu ensinei para vocês antes, né? Esses dois pedaços que estão dentro da aspa, eles vão ser transcritos literalmente, né? E essa variável que está fora da aspa, ela vai ser mostrada na tela. Então, ele vai colocar andei um, porque o valor da variável contador é um, passo, né? E aí, eu posso copiar essa mesma coisa aqui, certo? Nessas linhas, tá vendo? Posso copiar a mesma coisa. Só que agora, a variável contador vai ficar... 2, 3, 4. Aí você diz, André, por que você introduziu essa variável contador? Já que vai ficar mais difícil até, né? Porque ficou mais complicado o programa, né? Programa assim, tá vendo? Ele vai fazer a mesma coisa, tá vendo? Sua jorninha feliz, um passo, dois passos, três passos, três passos, quatro passos. Ele faz a mesma coisa e ficou mais complicado. Por que você introduziu tudo isso? É, você por enquanto não vai... Daqui a pouco você vai entender, mas o que eu quero que você perceba é que do jeito que eu fiz, essa linha aqui já era igual para todo mundo, tá vendo? Porque ela era igual. Não muda, não é isso? Tá vendo, né? Agora, essa linha passou a ser igual para todo mundo. Tá vendo que ela não muda? Essa de azul, ela é igual em todos os passos. Isso vai ser importante quando eu quiser dar o repita, porque eu vou ter que repetir a mesma sequência. A única coisa que muda é este contador, que eu dou cada linha e eu dou um valor diferente. O resto é igual, tá vendo? Então, note que eu estou conseguindo fazer um processo em que todas as linhas estão ficando iguais e se repetem várias vezes, por enquanto, exceto o contador. Mas agora, tem uma outra técnica que a gente chama de incrementar o contador. O que é incrementar o contador? A ideia de incrementar o contador é criar essa instrução assim, olha. Contador recebe o valor que o contador tinha antes, mais 1. Se eu fosse fazer um teste de mesa com a variável contador, imagine que a variável contador tenha um valor 0 no começo, certo? Na hora que eu passar nessa linha, ele vai fazer 0 mais 1, não é? Vai ficar assim, olha. Contador recebe 0 mais 1, né? Que é o valor que ele tinha. Então, ele fica com 1. A próxima vez, ele vai ficar 1 mais 1, 2. Tá vendo? A próxima vez, 2 mais 1, 3. Então, cada vez que eu passar por uma instrução como essa, ele acrescenta 1 no valor do contador. Se você olhar a aula de expressão aritmética que eu fiz, você lembra que ele primeiro resolve o lado direito. Então, primeiro ele vai pegar o valor antigo do contador, somar 1, e depois ele joga o resultado na esquerda. Então, ele vai pegar esse valor com mais 1 e joga na esquerda. O que permite que a cada rodada, o contador seja somado de 1. Então, imagine que eu vou pegar essa linha, vamos lá no visual, não é? Onde tem contador igual a 1. Eu vou escrever contador recebe contador mais 1. Então, eu vou usar essa técnica do mais 1. O legal, quer dizer, então, como ele estava com 0, não é isso? 0 mais 1, ele vai ficar com 1 aqui nessa linha. Tá vendo? Eu posso copiar a mesma linha para cá, porque ele vai estar com 1, quando for mais 1, fica 2. Para cá, fica 3. Para cá, fica 4. Está vendo? É isso aqui. O que eu ganhei com isso? Eu ganhei agora que, se você olhar, estas três linhas são exatamente iguais a estas três linhas que são exatamente iguais a estas três linhas que são exatamente iguais a estas três linhas. Ou seja, eu tenho uma sequência de instruções que se repete quatro vezes. Vamos ver com mais detalhes se eu fosse fazer um teste de mesa. Antes daqui, tem uma instrução dizendo que contador recebe 0, por exemplo. Lá no começo. Tá bom. Aí, se você olhar o programa aqui, o meu, tem aqui, está vendo? No começo, contador recebe 0. Tá. Aí, vamos lá, vamos fazer o teste de mesa. Opa. Ah, isso é fazer. Aqui, o teste de mesa. Então, ele vai começar com o contador. Inicialmente, ele tem o valor 0, certo? Por causa desta linha aqui. Muito bem. Aí, ele vai mostrar na tela, eu sou uma joaninha. E vai dizer, contador é igual a contador mais 1. Aí, ele vai fazer o 0 que está aqui, mais 1, 1. Então, o contador vira 1, certo? Quando chegar nesta linha, ele vai fazer... Aí, ele vai mostrar 1 na tela, né? Quando chegar nesta linha, ele vai fazer 1 mais 1, 2. Quando chegar nesta linha, 2 mais 1, 3. Quando chegar nesta linha, ele vai fazer 3 mais 1, 4. Então, note que ele vai contando, né? E, cada vez que eu vou dando mais 1 para o contador, eu escrevo o novo contador. Então, se você rodar este programa na tela, você vai ver que ele funciona como o outro. 1, 2... Está vendo? Ele vai acrescentando o valor. 2... Usando a técnica do contador. A vantagem da técnica do contador é a seguinte. Como essas 3 linhas são exatamente iguais, eu posso agora usar uma técnica em que eu repito essas 3 linhas. Então, na verdade, a única coisa que eu quero é pegar as 3 linhas que são iguais e repeti-las 4 vezes. Você deve se lembrar, quando a gente viu o Scratch, né? Que eu mostrei uma estrutura onde a gente fazia um repita... Era um fluxograma onde ele vinha e ficava repetindo o mesmo ciclo, né? E ficava girando até que chegasse ao 4, por exemplo. Né? A gente fez isso no Scratch. A mesma coisa a gente vai fazer aqui. Tá? Então, olha só. Contador 0. Essas 3 linhas que estão aqui no meio são aquelas 3 linhas que eu disse para você que se repetem. O escrevo, eu sou uma joaninha. Contador recebe contador mais 1. E escreva, eu andei contador passos. Certo? Bom, que são, na verdade, essa linha corresponde a isso aqui, essa linha... Vamos botar de outra cor, né? Então, essa linha corresponde a isso, essa linha corresponde a isso e essa linha corresponde a isso. Né? Cada um. Muito bem. Só que agora eu quero repetir isso 4 vezes. Então, no Visual... Tá. E essa linha corresponde a isso, né? No Visual, você tem uma estrutura chamada repita. Então, você coloca o repita no início da parte que vai se repetir. Como essas 3 linhas vão se repetir, eu coloco antes dessas 3 linhas. E no final do pedaço que eu quero repetir, eu boto até que e uma condição. Como essa. Contador igual a 4. Aí, ele vai fazer assim. Ele vai fazer as instruções e testa. Contador é igual a 4? Se não for, ele volta. Tá? Então, é assim, ó. É assim, ó. Ele vai, executa essa instrução... Peraí, vamos lá. Ele executa essa instrução, essa instrução, essa instrução. Aí, testa. Contador é 4? Não é? Aí, ele volta e faz tudo de novo. Aí, faz tudo de novo. Contador é 4? Não é? Volta e faz tudo de novo. Tá? Em Visual, né? Funciona desse jeito, olha. Aqui, você está vendo que tem um repita, começa aqui e termina aqui. É como esse repita, que começa aqui e termina aqui. Tá vendo? Tá. Essas três instruções aqui, que estão, inclusive, recuadas, elas estão dentro do repita. São as instruções que vão se repetir. E aqui embaixo, tem o que a gente chama de condição de parada. Quando essa condição for verdadeira, ele para. Então, cada vez que ele gira, no final de cada ciclo, ele testa. Se for verdadeiro, ele para, senão ele continua. Certo? Vamos fazer um teste de mesa desse negócio. Então, eu vou deixar. Primeiro, deixa eu fazer isso aqui no Visual. Né? Então, eu vou colocar aqui, olha. Tá vendo que são quatro vezes? Eu vou apagar as outras três. Tá? Apaguei as outras três, já que elas são exatamente iguais. Né? Vou deixar só uma. Essas três que se repetem, eu vou escrever. Repita. Tá? Eu vou colocar esses caras mais para dentro, para dizer que eles estão dentro do repita. Né? E vou escrever até pontador igual a quatro. Tá vendo? Então, aqui começa. Nessa linha, termino o repita. E nessa linha, começo o repita. Certo? Se eu executar, vocês vão ver que o resultado é exatamente o mesmo do outro. Tá vendo? Ele faz quatro vezes. Ah, e se eu mudar de quatro para dez? Por exemplo. Aqui. Até que o contador seja dez. Ele vai fazer dez vezes. Tá vendo? Que legal. Dez vezes. Ah, e se eu mudar para cem? Ele vai fazer cem vezes. Opa! Olha que legal. Aí, cem vezes. Tá vendo? Então, esse é o tipo de coisa que não dá para você fazer sem usar o repita. Né? Vamos fazer o teste de mesa aqui. Tá? Então, a gente vai aqui agora colocar a variável contador. Certo? Só para você entender como isso funciona. Aí, o contador aqui, por essa linha aqui, olha. Ele começa com zero. Concorda? Bom. Aí, eu entro no repita. Eu comecei a repetição. Aí, ele vai imprimir o soma joaninha. Vai mostrar na tela. Aí, faz contador e contador mais um. Então, o contador era zero. Virou um. Aí, ele vai escrever na tela um. Escreva contador. Então, ele fez esse, esse. Agora, ele veio para cá. Escreveu um. Aí, ele testa. Contador é igual a quatro? Aí, eu olho o contador. Não. Contador não é quatro. Contador é um. Significa que, se contador não é quatro, eu continuo repetindo. Porque é até que ele chegue ao quatro. Então, eu vou continuar repetindo até o contador ser quatro. Aí, eu começo de novo. Eu escrevo a mensagem. Eu sou uma joaninha. E eu faço contador é igual a contador mais um. Certo? Então, o contador que era um vira dois. Tá? Aí, eu mando uma mensagem na tela dizendo dois. Aí, eu testo. Contador é quatro? Não. Contador é dois. Então, eu não termino ainda. Eu continuo. Tá certo? Significa o quê? Que eu vou de novo subir. Né? Uma segunda vez. Né? Aí, eu faço tudo de novo. Escrevo a mensagem. Aí, contador é contador mais um. Dois virou três. Escrevo o três. Né? Aqui nessa linha. Então, eu fui fazendo aqui. Eu escrevo o três. Contador é quatro? Não. Contador é três. Então, ele vai repetir de novo. Certo? Então, ele sobe outra vez. Faz tudo de novo. Escreva uma mensagem. Contador é contador mais um. Escreva. Então, contador que era três virou quatro. Aí, ele faz. Escreva contador. Aí, testa. Agora, ele testa. Contador é igual a quatro? É. Agora, contador é igual a quatro. Então, quando o contador se torna quatro, quando a condição se torna verdadeira, ele para de repetir e sai da repetição e segue adiante. Se tiver alguma instrução depois do repita, ele vai executar essa instrução. Ok? Meu nome é André Santanque. Este é o endereço da minha página. Se você quiser mais informações, outros vídeos, etc. E essa é a licença deste vídeo. Obrigado.